Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Carolina Herrera, eu sou do Carolina Herrera Atelier. Para quem não me conhece, eu trabalho com artesanato em biscuit, artesanato em papelaria, mas hoje eu vim falar para vocês do artesanato em biscuit, tá? Isso é uma diquinha para quem está começando aí, para quem não sabe de jeito como armazenar as massas, isso já aconteceu comigo, é um pouco chato até, mas então eu vim dar essa dica para vocês, para não acontecer mais isso, vocês não terem mais dor de cabeça com as massinhas de vocês e estarem perdendo as massas, como eu estava perdendo as minhas massas, tá? O que acontece? O que acontecia? Eu comprava o meu pacotinho de massa, né? Independente da marca, você compra a sua preferência. E aí, quando eu ia utilizar a massa, eu abria o pacotinho, né? Tem pacotes que eles abrem, tem aquele papelzinho que você abre ele todo, tem pacote que você consegue abaixar só e depois colocar de volta. Então, eu abria a massa para utilizar ela e o que eu fazia? Abria a massinha, né? Pegava um pedaço da massa que eu precisava e fechava de novo assim, tá vendo? Tá fechadinho. E deixava lá no meu armarinho para depois, quando eu fosse utilizar a mesma cor, pegar lá de volta. Acontece que começou a fazer o seguinte, eu guardava e quando eu ia pegar ela de novo, ela estava desse jeito, deixa eu mostrar para vocês, ó, com a ponta endurecida. Então, o que acontecia? Em várias massas, não era só em uma. Por mais que eu achasse que eu estava embalando direitinho, por mais que eu achasse que eu estava... Gente, é meu filho lá atrás, tá? Por mais que eu achasse que não ia acontecer isso, acabava acontecendo nas minhas massas, entendeu? Então, para não acontecer mais isso, para eu não perder mais massas, né? Para não ter dinheiro jogado fora, porque acaba sendo dinheiro jogado fora. Então, olha, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar as massas do plastiquinho, né? Tirar elas completamente e colocar elas em potinhos, tá vendo? Gente, eu, aqui perto da minha casa, eu paguei R$7,55 em um pacote com 25 potinhos desse, tá vendo? Ó, aí eu pego a minha massa, né? Independente do tamanho, independente, assim, do tamanho, o tanto que vai caber nesse potinho. O bom é que nesses potinhos vêm em maiores, tá? Esse daqui é de 350 gramas, cabe em 350 gramas mesmo. Então, eu coloco aqui, tampo ele e coloco ele lá no meu armarinho, tá? Eu peguei R$7,55 em um pacote com 25 potinhos, tá? E eu até achei mais barato que na 25, porque na 25 eu achei um pacote com a mesma quantidade por R$9,90, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os potinhos, tá vendo? E comecei a colocar as massas. Então, toda a massa que eu tenho, eu vou colocando dentro dos potinhos. Claro, você vai comprar a massa de 900 gramas ou um quilo, não vai caber num potinho desse tamanho. Então, você coloca ou em dois potinhos, em três potinhos, ou você pode comprar potinhos maiores. Já vi gente que utiliza pote de sorvete pra colocar as massas. Ótimo, porque eles vedam muito bem também. Dá pra você colocar. Então, assim, a minha dica pra vocês é estarem dentro de potinhos. Se você viu que tá bem vedado, que não vai entrar ar, que não vai entrar em contato com o ar, ótimo. A sua massa vai tá bem protegida e não vai ter aquele risco de você perder ela, você tá entendendo? Então, gente, a minha dica de hoje foi essa. Guardem as suas massas em potinhos, vocês não vão ter esse risco de perder bastante massa, como eu já perdi, tá? E vai ficar ótimo pra você continuar a fazer os seus trabalhos, tá bom? Essa foi a dica de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Sigam, curtam o vídeo e até a próxima! E aí E aí